A gente é fã de vocês, de verdade, foi de coração mesmo, tá ligado? E é um incentivo pra vocês fazerem gol, comemorar e o Flamengo ser bicampeão da Libertadores e até no Mundial, valeu? E a torcida vai dar mais incentivo ainda cantando dessa forma com a gente. Agora vai ser fã! Esse vai ser o nosso grito de guerra a partir de hoje. A nação já tá no clima, é ver mando avisar, ano de Libertadores, solta a letra, paqueta, ensina, e o dourado que vai se infar. Pode vir com a sua retranca, vim o Junior te balança, e o Diego quando lança fica fácil de guardar. Pode vir com a sua retranca, vim o Junior te balança, e o Diego quando lança fica fácil de guardar. Agora vai ser fã! 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 Pode vir com a sua retranca, vim o Junior te balança, e o Diego quando lança fica fácil de guardar. Pode vir com a sua retranca Vem o Junior de balança E o Diego quando lança Fica fácil de guardar Agora vai ceifar Vai ceifar Vai ceifar Vai ceifar Vai ceifar Vai ceifar Vai ceifar